Ora boas pessoal, aqui convosco é Bruno e sejam bem vindos a mais um vídeo de FIFA Como vocês podem estar a ver pelo dia da semana, hoje é quinta-feira e é o vídeo de FUT Champions Rewards, como é habitual Pessoal, eu queria falar um bocadinho convosco Este fim de semana não fiz silver 1 como tinha feito no passado Fim de semana fiz gold 3 E eu fiz 16 vitórias, fiquei exatamente 1 vitória de gold 2 Ainda me sobraram cerca de 4 ou 5 jogos Mas eu optei por não jogar, pois os meus últimos 2 jogos tinha perdido O FUT Champions, elas trouxeram-se até segunda-feira E os adversários estavam a ser de alto gabarito Então optei por não continuar Se os adversários estivessem a ser um bocadinho mais fáceis Talvez fizesse mais 1 ou 2 jogos e acabaria por ter gold 2 De qualquer forma, pessoal, o gold regressa aqui ao canal, gold 3 Tal como vocês podem estar a ver aí na loja, tenho 9 packs Isto porque esta sexta-feira vão ser lançados os Team of the Season E eu estou a guardar os packs todos para sexta Ou seja, pessoal, sexta-feira por volta das 8 horas vai ser o maior pack opening que já fiz Vão ser cerca de 30 packs, por isso não percas De qualquer maneira, pessoal, bora lá para as nossas recompensas Vocês podem estar a ver aí Liga de fim de semana, FUT Champions, gold 3 O habitual que eu tenho feito Temos 2 escolhas de jogadores especiais 2 packs mega, 1 pack de jogadores raros 30.000 coins, que é excelente E 2.000 FUT Champions Points Pontos de qualificação FUT Champions E pronto, pessoal, botamos aqui a nossa velha lenga-lenga com as Red Peaks Antes de abrir os Red Peaks, vou falar um bocadinho da Team of the Week no meio de futebol Pessoal, esta é a nossa Team of the Week Como vocês podem ver, tem alguns jogadores realmente muito bons E depois tem outros jogadores que nem são por aí além Nesta Team of the Week destaca-se aqui o nosso amigo Edenaza Uma carta que está a sair a cerca de 1.000.000 de coins É uma carta simplesmente incrível Não há palavras suficientes para descrever o quão bom esta carta é Se eu ia me oferecer esta carta, como é óbvio, ficaria simplesmente radiante Temos também o Team Berner, que é um excelente super sub É uma carta simplesmente incrível também Bruno Fernandes, o médio ofensivo de Portugal, do suporte É uma carta incrível, é um ótimo jogador Carrega o clube às costas, literalmente Papito boa, mas tem a carta do 87 É uma carta simplesmente muito boa também Temos aqui Brand, outra carta também boa Pouco físico, com o médio ofensivo Quer dizer, aliás, com o médio ofensivo até está bom Com uma Hunter também é uma boa carta Depois temos Lala Um lateral direito com uma carta que está a valer pouquíssimo Pensava que está a valer muito mais Tendo em conta que esta carta está a valer pouco Eu até gostaria que a imudece Pouco, como quem diz, cerca de 170.000 coins Temos Company, é uma carta com 86 Mas que eu nunca na vida usaria devido a pouca velocidade Temos aqui Kimmich, também é uma carta muito boa A pena a velocidade e o físico Esta carta de Kimmich não representa o que ele é na vida real Ele é na vida real é muito melhor E temos aqui o Benitez Só desta Team of the Week Eu gostava que me saísse uma carta com um grande overall, como é óbvio Mas sinceramente o que eu gostava que me saísse era Este é da Nazard, que é uma carta simplesmente incrível Ou este Lala São as duas cartas que eu gostava que me saíssem Depois, como é óbvio, não me importava que saísse Nem este Team Bernard, nem Brandt, nem Papito Nem Kimmich, Bruno Fernandes Ou Company Qual acho que me vai sair, pessoal? Eu acho que me pode sair aqui um Córdoba Aqui um Cabella Pode-me sair também este Benitez Se tiver muita sorte Mas deverá ser por volta destes três Talvez um Taysen também Ou aqui o nosso amigo Thompson Caso a EA esteja a ser a minha amiga Que acredito que não vai ser Bora lá agora para as Redpick então Finalizada a equipa da semana E tendo dito os goodas que eu queria Bora lá ver estas Redpicks Eu estou com uma ligeira esperança Que aí me possa dar uma carta realmente muito boa Isto é, porque aí normalmente não me dá nada De qualquer das maneiras, pessoal Bora lá Bora à primeira Primeira Redpick Kimmich, o 88 Pronto Temos o Benitez, o 86 Que eu tinha dito que me iria sair E temos aqui o Hoffman, 76 De qualquer das maneiras Vou escolher aqui o lateral direito do Bayern Kimmich, uma boa carta Com um bom passo, bom drible E boa defesa Pena à velocidade Tem pouca velocidade E tem pouco físico Quer dizer, o físico é aceitável Agora a velocidade é muito pouca Pronto, é uma carta do 88 Eu tinha dito que queria que me se fosse uma carta assim Não vai ser titular no meu clube Como é óbvio Mas de qualquer das maneiras É uma carta com um bom overall Agora, se a EA me quisesse dar O Lalo 87 Que é menos do que o Kimmich E que eu realmente usaria no meu clube Ao azar Por favor E aí, bora lá É agora o momento de fazeres Bora lá Eu ainda estou com uma resta de esperanças Siga O que é que eu tinha dito, pessoal? O que é que eu fucking tinha dito, pessoal? Eu tinha dito que o nosso amigo Cabela Ia estar nestas recompensas Certinho, direitinho E aí está ele O maluco do cabelo para cima E um peteado engraçado Também temos o Pedro Mendes E temos aqui o nosso amigo Fredericks Que é o que eu vou escolher Quem tem mais overall é o Cabela Mas esta carta nunca na vida usaria E por outro lado O nosso amigo Fredericks Tem aqui uma carta engraçada Pena ao passo O passo é fraquito E a defesa E o físico também é Mas sem contrapartida Tem 95 de velocidade Para uma carta engraçada Para a Premier League E vai ser essa a carta Que eu vou escolher Bem, pessoal Recompensas abertas Como vocês podem estar a ver aí no ecrã Eu tenho 12 packs, pessoal Os packs que eu recebi do Food Champions Foram Estes 2 packs mega E este pack de jogadores raro Eu recebi estes 3 packs do Food Champions Eu vou guardá-los Para abrir amanhã Pessoal, tenho 12 Eu vou ficar mais ou menos com 30 packs Por isso amanhã vou fazer o maior pack opening Do canal Vai ser vídeo Na esperança que me saia um Team of the Season Pessoal, como vocês podem estar a ver aí no ecrã Aqui temos o Fredericks O nosso lateral direito do S-TAM E esta é a minha equipa, pessoal É muito diferente da equipa que eu tinha jogado nas últimas semanas no Food Champions Temos aqui a Aubameyang Untradeable Seio-me numa daquelas coisas para escolher um jogador tipo sorte Então resolvi modificar a equipa toda Vendi o Baron E comprei O Alisson O Alker E mais ninguém, pessoal Eu já tinha aqui o Sterling É das primeiras cartas que eu comprei Por isso eu tenho desde o início do FIFA E já tinha aqui o nosso amigo Nadidi Eu neste momento tenho 300 mil coins no clube Eu este fim de semana joguei aqui com o Kanté no sítio do Nadidi E com o Salah no sítio do Sterling Só que eu resolvi vender estas cartas Porque o Team of the Season sai amanhã E os preços vão me baixar Então vendi estas cartas e guardei as 300 mil coins Para depois ver o que é que me vai sair nos packs E depois com o dinheiro todo que juntar Vou modificar a equipa e torná-la um bocadinho melhor Aliás, eu estou a dizer 300 mil coins Mas não só São 250 mil coins O que eu vou fazer, pessoal É trocar o Alker pelo Fredericks E vou vender o Alker também De qualquer das maneiras, pessoal Vou experimentar esta carta aqui Nunca se sabe Até pode ser uma boa surpresa E de qualquer das maneiras Também só vou jogar com ela durante estes próximos jogos E não devo jogar com ela no FUTCHANTS Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal Foi o vídeo das Redpick, a bem dizer A seguir vou ter um FUTDRAFT no canal Eu fiz ontem FUTDRAFT e vou juntar este vídeo Para ficar um bocadinho maior De qualquer das maneiras Também é um vídeo diferente Nunca tinha feito um FUTDRAFT aqui no canal Acho que vocês vão curtir Digam aí nos comentários o que é que vocês acharam Daqui com o burro que foi Bruno E vemos numa próxima Temos aqui um 5-2-2-1 Temos aqui um 3-5-2 Um 5-2-1-2 Um 4-2-3-1 E um 4-3-1-2 Esta equipa não tem Nenhum Médios Esquerdos Nem alas esquerdos Esta aqui só tem Médios ofensivos Como podia dar Pelé Maradona Litman Socrates Etc Esta aqui tem De 3 defesas Mas não tem Nenhum Médios Esqueros Nem Médios Direitos Eu vou optar aqui Pelo 3-5-2 Para ver se me sai Algo Usamos aqui Da melhor maneira possível Eusébio O 8-94 Eusébio Prime Muita gente diz Quando sai uma boa carta Assim uma lenda Especialmente o Usébio Na primeira de pique Que normalmente O draft fica fraquinho Este usébio Pode jogar a média ofensivo Que é uma carta Tremendamente boa A média ofensivo não A ponta de lança Quanto aos pontas de lança Vamos ver o que é que nos sai Ok Temos aqui Cabani 92 Que era Uma excelente A decisão ali Para o ataque E temos aqui Rashford 88 É assim Eu podia ir para o Cabani Pelo rating E esperava Que me saísse ali O Mbappé E até é isso Que eu vou fazer Este draft Nós vamos à procura Dos melhores ratings E 100% química Como é óbvio E aqui era o Mbappé Esperava aqui O nosso caro amigo Mbappé Infelizmente não saiu Aqui o Pepe Faz química Com o nosso amigo Cabani Mas eu vou aqui Para o Marcel Porque pode-me sair Aqui O Sérgio Ramos Ou o Barane E nós vamos abrir já Ok Vai ser uma dead peak É silver ainda por cima Ok Já tiramos silver da frente Por agora não temos lá Grande química Vamos aqui para os avançados Para ver se me sai Cristiano Ronaldo Totti Madre mia Lionel Messi Passamos aqui Para dar um soft link Com o Marcel E aqui o que é Que me poderia sair Dimaria Aqui era excelente Para dar química Ao Cabani Ok Não há dimaria Para ninguém Qualquer da química Mas Mas é De um baixo rating Então eu vou escolher Aqui o nosso amigo Felipe Anderson E temos que tirar Aqui o Cabani Aqui era um Um cantier Um cantier Totti Era simplesmente Fenomenal Ok Não há nenhum cantier Totti Mas eu vou aqui Para o Patrice Gueye Do Everton E aqui era Um Fabinho Ou um Ou um Fernandinho Também não sai nada De jeito Tudo da liga italiana Vou escolher aqui O Bakayoko Por causa da nacionalidade Aqui era o nosso amigo Varane Fazia química Com o Bakayoko E o Marcelo E vai ser o nosso amigo Minha Nossa Senhora Saiu o nosso amigo Sérgio Fucking Ramos E saiu aqui O nosso amigo Varane Duas cartas Absolutamente Monstros Mas eu vou escolher O nosso amigo Sérgio Ramos Porque eu vou tirar O Bakayoko E pode-me sair Aqui o De Gea E aqui o De Gea Pode-me dar A química Ao Sérgio Ramos Agora aqui Varane Era simplesmente Incrível Bora lá Varane Pode-se O Varane Ai meu Deus Eu vi o Varane A sair E ele não me sai Ele faz-me esta desfeita Aqui Era uma lenda Tipo Yashin Ou Lemon Bora lá Uma lenda Aqui por favor Nem Yashin Nem Lemon Vou escolher aqui O nosso amigo Sérgio A5 Porque nos dá Ali Strong Link Para o Sérgio Ramos Pessoal Nós estamos com Overall 91 Com uma equipa Com 2 ouros E um silver Que vão ser retirados Por isso potencialmente A equipa pode aumentar Overall Aqui vai ser uma deadpick Infelizmente Vou escolher este Da Premier League Nunca se sabe Aqui era o Varane Totti Vai ser deadpick Como é que é possível Se calhar Escolho um burilho Para a química Ou escolho Aqui um destes Para dar química Ao Felipe Anderson Vou escolher um burilho Para a química Dá-nos um boost De 3 E agora Precisamos de um central Para substituir o burilho Ok Vai ser máquina Temos aqui O nosso amigo Van Dyke Podia colocá-lo No sítio do burilho Mas vou escolher o Salah Tem mais overall Infelizmente Perde química Mas eu espero Substituir estes Estes médios defensivos Por alguém Da Liga Espanhola Ok Vai ser bom Pablo Sarabia Simplesmente Funcional É a carta Que precisamos É um médio centro Mais para o médio ofensivo Infelizmente Infelizmente Não é para o médio defensivo Não é por aí além Mas de qualquer das maneiras Dá química E é o preciso Agora Precisava de outro médio Ofensivo Um médio defensivo Da Liga Espanhola Será que a YM vai dar? Nope Mas em vez disso Dá-me o nosso amigo Naingolano Também é bom para a química Também preciso aqui De um avançado Preciso substituir Estes três Vamos ver Vai ser boa Madre mia Luis Figo Mas eu não vou escolher Luis Figo Como é óbvio É a melhor carta Do que este Del P Del Pierro Mas eu já tenho ali O Marcelo Que vai ser titular Em vez disso Vou meter aqui O Del Pierro Excelente E a minha pergunta É como é que eu só tenho 91 de química Tendo Tenho que substituir aqui O Gaia Substituo o Gaia E está feito Tenho 100 de química Bora lá Mais uma boa pique Kantia O Kantia Infelizmente Ali não dá com ninguém O David Silva Também perde Mas é o David Silva Que eu vou escolher Dejem-me ver se isto funciona Não funcionou Ficou igual Exatamente igual Preciso de De um médio Defensivo Da Se liga Santander E que seja bom By the way Temos aqui o Banega Encaixaria Não Porque é médio Ofensivo E temos o Sterling Escolho o Banega E potencialmente Tenho quase a química Toda Ou escolho O Sterling Que não me vai servir Em nada Vou escolher o Banega Dá quase a química Que é precisa Mas mesmo assim Ainda não está Ideal Mesmo assim Ainda tenho que fazer Aqui umas alterações Ok Nosso amigo Gerardo Eu não acredito Que fiz isto Gerardo Morano Entrava aqui Pelo sítio do Cabana E dava-me 100% De química Eu sem querer escolhi O nosso Nosso amigo Pedro Potencialmente Acho que já estraguei tudo Precisaria agora De Precisaria agora De um ponta de lança Da Da liga Espanhola Será que vai-me ser Aqui alguém De um ponta de lança Ok Isto dá 100% de química por isso Afinal Aquele erro Acabou por não Não prejudicar Assim Então E devia ter escolhido O Luís Figo E colocava aqui Qualquer das maneiras O Marcel Tem quase a química toda Esta equipa começou super boa E agora acabou por estar desfalcado Ok Excelente carta do Griezmann Que provavelmente Encaixa aqui perfeito Ou não Então Vamos agora colocar A equipa aqui por ordem Para ver A que é o baral É que vai ficar Nosso problema Foi o banco Dos suplentes Nosso banco Foi extremamente fraco Ok Parece-me que isto ficou Num 691 Acho que não sobe mais Pessoal Eu fui ao engano E mali numa escolha Eu devia ter escolhido O ponta de lança Da liga espanhola Acabei por escolher O Pedro Sem querer cliquei no outro De qualquer das maneiras Consegui aqui 100% de química Com 3 Icons E 2 Totties Também tenho 3 Birthday cards Uma carta da Liga dos Campeões 2 IFs E 1 Headliner Também tenho aqui Uma carta Once to Watch Por isso Tenho aqui uma boa variedade De qualquer das maneiras Vou poder ter escolhido Aqui o nosso amigo Luís Fito Mas não está má A equipa De uma forma geral De uma forma geral A equipa até está boa Vamos ver agora O que é que sai Treinador Ok Isto o ideal Era um da Liga COFORAMA Não vai ser Ninguém da Liga COFORAMA Vou escolher aqui Este argentino Para dar 10 de química Ao Messi E aí está pessoal A nossa melhor equipa Messi 99 Marcel 90 E Sérgio Ramos 97 Uma equipa Simplesmente fenomenal E pronto Pois é Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri